Fala galera, eu sou Marcelo Costa, o selvagem urbano e atuo na região oeste de São Paulo, em específico em Carapicuíba, sobre diversas frentes de proteção e preservação da nossa natureza. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o resgate do urubu da cabeça preta, nome científico é Coragipis atratus. Esse que é uma ave de rapina muito comum de se envolver com acidentes urbanos, se enrolando com linhas de pipa, dando voos mal sucedidos, indo de encontro com vidros e se acidentando. Na ocorrência de hoje esse urubu entrou em uma quadra de uma escola estadual aqui em Carapicuíba, ele acabou se enganchando, sua pata ficou presa em uma rede de proteção lateral dessa quadra e agora a gente vai, me acionaram, me chamaram para eu fazer aqui o resgate desse animal e como agravante que já deu para eu ver, é que me passaram a informação de que não temos caseiro nessa escola e portanto eu preciso ver como que eu vou acessar dentro dessa escola e fazer esse resgate, beleza? Bora lá? Bom, estou aqui em frente à escola Esmeralda Becker, já com meus equipamentos adequados, eu vou acessar a caixa aqui de transporte, aparentemente não está com a asa machucada, é só a patinha dele que está enganchada, vou mostrar aqui pela fresta aqui do portão e agora o desafio é colocar uma escada aqui nesse portão, porque a gente não conseguiu, realmente não tem o caseiro, mas a gente conseguiu falar com uma responsável da escola e com um comerciante ali da esquina que tinha o contato dela e a gente conseguiu aí deixar ele ciente que a gente vai fazer esse acesso e esse resgate, beleza? Aqui por cima desse portão. É meio deselegante, mas em prol aí dessa vida animal, desse animal inclusive que ele é um verdadeiro faxineiro, ele acelera o processo de decomposição, eles se alimentam de carcaça de animais que acaba ficando aí nas vias, nas ruas, em terrenos e tal, exalando aquele odor forte e eles acabam aí colaborando com a natureza, com o meio ambiente, né? Conseguimos aqui então uma escada, com o morador local, está aqui no meu auxílio, passando já o pulsar e agora a caixa. Vou ter que acessar aqui essa parte interna da escola. Essa parte é difícil, tá? Fazer o resgate, o acesso e ainda tem que filmar para vocês verem que a cena da vida real é diferente, ela é muito complicada e por isso que a gente precisa prestar essas atenções à nossa fauna local, né? E o meu compromisso é com os animais, por isso que a gente está aqui. Vamos lá, vou acessar agora o local. Cheguei aqui com os equipamentos e já chegamos dentro da escola. Agora deixa eu pegar aqui o material que eu vou precisar para poder fazer o resgate. Você está precisando da escada também? Eu não sei, eu acho que... Não, só para passar a caixa para você, aí você pega a caixa com ele. Vamos lá. Vamos aproximar devagarzinho aqui. Desenganchamos a pata dele. Foi desenganchar, ele já voou para o outro lado do telhado da escola. Assim ele está livre. Está livre, agora tomando sol e bem de boa. Beleza? Quase não foi preciso eu pôr a mão nele e fazer o manejo do animal.